Mas aí deu aquela tremidinha ali, mano. Ó, mas aí vai ganhar, mano. Estou bom gás, mas eu só posso jogar com os botões no mínimo. E aí, tudo na tranquilidade? Só bando então aqui nessa configuração, em controles. Vamos diminuir aqui o botão no mínimo aqui, como já tá. E agora só vamos pra partida aqui. De primeira fase aqui, já caiu aquele pivote push na humilda. Vamos começar com esse dashzinho aqui, mano, pra gente não perder tempo. E os cara tá esperando o emote carregar pra eles já darem aquela rasteira. Mas eu também só tenho o soco aqui. E vamos dar o soco então nessa galinha aqui, mano. Que ela tá muito na minha frente. Se o detetive aqui tá atrás de mim, mano. Ele vai me dar aquele bloquezinho aqui, mano. Mas ele não vai conseguir me atrapalhar, ó. Quase que eu morro aqui. Mas tá de boa. Vamos dar um soquinho nesse aqui, ó. E já vamos pegar essa burla aqui do cantinho, né. Vamos por aqui, pegando essa burla aqui, mano. Essa galinha aqui voltou, ó. Vamos bater nela com o poder do bloco, ó. Vocês vão ver que com o poder do bloco você ganha, ó. Bum! Já voltou pro lobby. E praticamente aqui já ganhamos, mano. Essa partida aqui foi bem de boa. Nada muito difícil, assim, com os botão no mínimo. De segunda aqui, mano, já caiu aquele jungle roll, né. Famoso mapa da madeira. E também vamos começar com esse dash, né, mano. Esse botão no mínimo atrapalha muito também quando você vai lançar emote. Mas já vamos fazer essa burlazinha daqui, mano. Que nós conseguimos. Aquela galinha também tá dando aquela rasteira. Mas também só vamos aqui, mano. Sem dar soco. Só nas burlazinhas aqui, mano. Pra nós já passar no mais rápido possível. Esses caras ali também já tremeu, né. Mandei aquela carinha feliz. Ó. Mas tamo passando aqui o mapa bem de boinha mesmo, mano. Só fazendo as burlazinhas aqui. Fazendo aqui, né. O básico do básico aqui, ó. Mas já chegamos aqui na parte das pontes. Vamos subir aqui, ó. Em cima desse corrimão. Dar o dash ali na frente. Aqui em cima dessa pedrinha. Pronto, mano. Já passamos literalmente aqui o mapa. Bem simplesinho aqui. Só fazendo o básico aqui, mano. Bem de boa mesmo. O ruim é quando você vai dar soco. Você clica errado. Mas só bora. De último aqui, mano. Já caiu aquele Space Waste, né. Pra finalizar aqui a partida. Eu gosto desse mapa, mano. Porque é umas burlas bem legalzinhas mesmo de você fazer, ó. Mas já vamos pegar aqui na pontinha, mano. Já pular lá na pedra da frente. Lá no outro satélite lá, mano. Já vamos pegar um dash aqui, mano. Nessa pedra aqui. Pra você ir lá pra frente. Agora que a gente já tá aqui nesse planeta. Eu não vou arriscar fazer a burla desse segundo aqui, mano. Que eu não quero perder a partida, né. Agora vamos fazer aqui bem o básico mesmo. Mandar aqui por esses anéis aqui, mano. E já vamos em direto aqui para as plataformas. Vamos pular aqui na primeira. Vamos pular aqui na pedrinha. E agora vamos pular na segunda plataforma. Agora vamos pular ali naquela base, mano. Já peguei esse túnel aqui ultra rápido, né. E vamos dar aquele soquinho no ar. Fazer aquela burla aqui, né. É, não deu certo, mano. Não deu pra fazer a demonstração demonstrada. Ó, mas o que importa é que nós já ganhamos aqui em primeiro, mano. O difícil mesmo é você dar soco, velho. É mais difícil. Porque eu vou até muito pequeno, mano. Mas ganhamos aqui, mano, a partida aqui com os botões no mínimo. E é isso. Vamos aqui para a segunda partida agora. De primeiro mapa já caiu aquele jogo clássico, né, mano. Ó, caí aqui do lado esquerdo. Mas vamos fazer essa burlazinha aqui bem basiquinha mesmo, mano. Ó, bate aqui no cantinho. Já dá aquele dash, né. Vamos pular aqui na pedra. E já vamos pegando posição, mano. Os caras ali também estão jogando muito. Vamos dar um soco. Erramos o soco, mano, a galinha. Mas, ó. Estamos pegando posição aqui. Fazendo essa burlazinha aqui, mano. Do cantinho, né. Na barriguinha. Chegamos aqui no segundo tronco, mano. Aqui eu não vou fazer aquela burla da barriguinha, né, mano. Para eu não cair aqui e morrer. Mas já andamos aqui aquela carinha feliz. Chegamos aqui nas pontes. Vamos subir em cima aqui do corrimão. Ó, o cara me deu um bloco. Não deixou eu subir. Mas pelo menos já morreu. Mas vamos aqui para a parte das pedras, mano. Já fomos aqui na segunda. Aí praticamente já ganhamos. A galinha tomou ali aquela rasteira. Vamos dar um soco nela. O soco não foi. O botão é muito pequeno. Ó, mas de segunda partida aqui caiu de novo aquele pivot push, né, mano. Mas só bora aqui, velho. Não vamos reclamar, não. Já vamos começar aqui com esse dash. Tomar que os caras não dê rasteira, mano. Mas também se der, eu vou dar soco. Bem forte na cara. Ó, o Ninja Azul deu aquela rasteira, ó. O cara tomou uma na cara. Aquele soco quentinho, né, mano. Ó, mas o cara não cansa de dar rasteira. Vamos tentar acertar aqui um soco nele, mano. Ó, ele foi para o lado, mas acertamos pelo menos um. Vamos pegar essa bula aqui, mano, do cantinho aqui, né, que nada nos acertar. Tá bem tranquilinho aqui, mano, passar. Eu acho que dá para passar, sim, essa partida aqui, mano. É, e praticamente ganhamos aqui, mano. Bem de boinha mesmo. Só vamos completar aqui com esse dashzinho e esse soco. Que erramos, né, por culpa dos botão. E de final aqui, mano, já vamos fechar com chave de ouro, né, com aquele super slide, né, mano. Para não já mergulhar aqui na água. Ó, vamos começar com aquele dash, com essa burrazinha aqui, mano. Bem basiquinha mesmo, ó. Ó, ninja azul ali já também já foi, ó, de base, né. Já voltou para o lobby. Tá, eu e esse bichinho aqui, mano, vermelho, né. Ó, mas já vamos fazer essa burzinha aqui, mano. Eu não estou tremendo. Ó, vou tremer, vou tremer. Quer ver, ó. Mano, tremi graças aos botão que não pulou, né, mano. Mas o carinha vermelho já está lá na frente, né, mano. Mas vamos tentar recuperar, ó. Falando aqui essas burrazinhas, mano, aqui sem tremer, mano. Mas eu acho que eu não passo não, mano. Eu acho que eu não passo não. É bem difícil de eu passar, mano. O cara já está lá na frente, ó. Mas ele deu aquela tremidinha ali, mano. Ó, mas ele vai ganhar, mano. Ele tremeu, ele tremeu. Ganhei. É isso, mano. O cara tremeu. Ganhei mais uma coronha aí para a minha conta, mano. E é isso. Mano, é difícil até, mano, jogar com os botões no mínimo aí, mano. Mas conseguimos. Ó, se você gostou do vídeo, mano, já deixa o like, se inscreveu aí no canal, né. Qualquer inscrição vai ser muito boa, mano. Vai ajudar demais. Falou! Tchau. 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 Tchau.